Música Estou aqui na festa de lançamento do batom, mira, vamos passar, não é? Vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar. Tchau. Eu queria agradecer primeiramente todo mundo que está aqui hoje, que veio participar desse evento. Cada um de vocês, porque aqui é muito importante, faz parte da minha vida, da minha história, da minha carreira, e eu decidi escrever algumas palavras aqui para tentar expressar o que eu estou sentindo nesse momento, mas eu já adianto que eu vou chorar, já estou chorando muito, e não pode parecer exagero ou até bobagem, mas... Eu realmente coloco todo o meu coração e alma em cada projeto que eu vim e proponho a fazer. Eu tento dar o meu melhor, 100% de mim, se não for assim eu nem faço. E essa foi uma jornada muito incrível e muito especial. Eu aprendo demais com todos os profissionais que eu encontrei durante esse processo, esse ano de expectativa da criação do Batum Panac. Eu acredito que esse é um marco muito importante e uma vitória nossa, sabe? De todos nós que trabalhamos com internet, influenciadores, blogueiros, youtubers, cada dia aparece um termo que eu nem sei mais... Por bem que o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso desempenho está sendo cada vez mais reconhecido, me deixam muito feliz. E por isso também eu preciso agradecer muitos de vocês, colegas de trabalho, colegas de profissão, que fazem um trabalho incrível e que me inspiram todos os dias. Muito obrigada pela minha equipe maravilhosa, sem vocês eu não estaria aqui. Muito obrigada por me aguentar, me aturar todos os dias. E claro, eu podia deixar de agradecer toda a equipe da MAC, que acreditou em mim e aceitou muitas ideias malucas que eu dei. Apesar da MAC ser uma empresa gigante, eu me senti em casa com vocês. E isso eu não tenho preço. Então eu agradeço mais uma vez, desculpa gente, mas eu não posso te falar porque eu sei que vou chorar, mas eu não podia deixar passar em branco. E obrigada mais uma vez e eu espero que seja um sucesso. Aplausos 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 Estamos aqui na loja da MAC Top Center Paulista. E a gente veio acompanhar aqui o lançamento, hoje é o primeiro dia, com batom nas lojas. E a menina está ali tirando fotos. Beleza Aplausos T familiar Aplausos Apocalipse Aplausos Tchau. 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 Bom dia, amores de mami. Estamos aqui em BH. Vim acompanhar a Nina no evento da MAC de BH. E depois também nós vamos pra Goiânia. Nós estamos hospedadas aqui no Redson. E eu estou sozinha no quarto. Olha o nosso quarto. Meu quarto. Estou sozinha no quarto. Confesso que vou sentir saudades do papo aqui comigo. Mas estou acompanhando a Nina. Vou mostrar um pouquinho do evento pra vocês. A gente tem vários compromissos até a hora do evento. Então, parte. Estamos aqui em BH. Oi, Ami. E onde nós estamos? Quem é que conhece aqui, ó? Olha. 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 Onde estamos? Oi, meninas. Olá. Olha as lindas ali, a chata. Chata, desculpa. É a chata. É a chata. É o estúdio chato de goloxas. É o estúdio chato de goloxas. A Nina vai gravar com ela. E nós estamos aqui acompanhando, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho pra você. Muito legal. Você falou que é um marco na sua carreira. Óbvio que é. Sim. Fazer uma parceria com uma empresa reconhecida. E que a gente sempre admirou. Sim. E eu queria falar desse lado negócio. Desse lado business. Porque, meninas, tem que se contar que você tem, meninas. Tipo. Esse bebê já tem um império, sabe? Eu acho isso muito admirável. E eu acho que a gente sempre pode aprender, assim, né? Então eu queria conversar com ela. Pra ela falar um pouco da parte negócio, da parte empresária. Que a gente até vê através dos resultados. Estamos tirando muitas fotos por aqui, não é? Ó a galera lá, ó. Vamos tirar a foto. Vai. Olha a loja como tá. linda. Estou aqui com a Paula, uma leitora da Fabi. E aí, como a Fabi não tá, quem tá assinando a família toda? Vou assinar aqui, Paula. Como você chama? Ariane. Ariane. Te amo. Olha a fila. Chegamos aqui no shopping. Olha isso, gente. Que loucura. Lotado, lotado, lotado. Vem fila pra cá, fila pra lá. As lojas vizinhas devem amar. A menina já tá aqui no backdrop. A menina já tá aqui no backdrop. A menina já tá aqui no backdrop.